Música Professor Balun é difícil com a linha Portuguesa e também é difícil a implementação do currículo com a linha Portuguesa. A equipe da competição de linha Portuguesa Antonieta de Jesus Atleta em Jiracne e a competição de testes de linha Portuguesa é realizada a Escola Secundária Técnica Vocacional Grupo Tecnologia da Industria Becora que é o professor da educação da educação do mundo em outubro. Antonieta Atleta, mesmo que professor Balun é difícil a linha Portuguesa mas também o Ministério da Educação e Juventude no Desporto esforço na fatem ou de capacita a professora Sira. Isso é tão dificuldade quando a implementação do currículo com a linha Portuguesa também a professora Balun se há dificuldades a escolher Portuguesa atua no linha Portuguesa. Mas bem o Ministério da Educação e Juventude e Desporto há o esforço uma caixa atuaria a nível de qualidade da professora Sine com a linha Portuguesa. atuaria de formações neste momento e o projeto CAFE e o município de Sanulo e Recinrua incluindo o ECUCI que atuaria a professora Timor-Onsira e a professora Portuguesa Hanuri e Ramoto portanto, a linha Portuguesa. E também é um projeto para o Portuguesa em que a professora Portuguesa atuaria a professora Timor-Onsira atuaria a formação e atuaria a professora atuaria a nível de qualidade portuguesa. A professora Sine participa em competição para o município de Aileu, Ainaru, Bobonaru, Baukau, Dili, e R-Mera, Manatutu, Viqueque, Norueva, a direto simenes e ZMN.